Estamos aqui em Detroit Nossa, o que aconteceu aí rapaziada? É sequestro, vai lá, vamos lá ver Vamos lá ver, é sequestro do mal Caralho, é sequestro filho É sequestro Vai filho, entra porra Essa porra Que motivo Que diabo é isso, entrou logo nesta porra Poxa, dá uma bala na cabeça dele, porra Nossa, o cara corre, nossa, mataram Mataram, mataram, descobriu o motivo aí Ô louco, viada Mano, o que foi isso? Ele tá louco, filho Deixa eu pular com as minas ali Vocês viram homicídio ali? Vocês vão ficar aqui com homicídio acontecendo? Mataram o cara aqui, cara Vocês não viram, não? Eu não Gente, nem me chamaram Meu Deus E o Kiko O cara aqui, pô É moço, você tá toda toda, hein? Eu não vi isso, porra Tem 40 anos pra tá falando e o Kiko Pô, tá dando calça cagada aí Tá falando alguma coisa, pô Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, não se situa Matou o cara ali na Oi, Tuna Não fui eu não Esse louco aí foi Mano, cinco armas na cara dele e ele saiu nadando Pô, mano, você tá dando cagada, olha lá, pessoal Coitado, né, mano? Tinha de dinheiro, né, mano? Tinha de dinheiro lá, como anda na cidade Aí, você já viu o Levi 2.0, cara? Um carro que passou, tipo um cinza, meio cinza Aham Tipo, tipo esse aí, tipo esse aí, ó É, eu acho que é Parece uma Ferrari Foi ele que sapecou o cara aí Fechou, fechou Fechou Foi ele que sapecou E ele tava com mais dois caras Parece que ele era fita de... O Entity ali? Era fita... Era fita mais pra frente, tá ligado? Parece que era sinto de contas Mano, doutor Eu nunca vi tanta arma na minha vida Aquele ali, ó Os caras tava com a arma na cabeça dele E ele falou Eu não vou me render Eu quero saber o porquê Aí o resto é a história Fechou? Nossa, foi tenebroso Eu fiquei assustado Nunca vi tanta arma, velho O rapaz ali falou Que só lembra de um acelote de branco Ô, amigo Como é que é, doutor? Tá conseguindo me escutar aí? Tô escutando Ah, não Ô, parceiro Não lembro o que aconteceu aí Não lembro o que aconteceu Assim, eu me lembro Que eu tava trabalhando Aí eu cheguei aqui Aí o povo começou a apontar a arma pra minha cara Entendeu? Eu tava trabalhando lá no jeans e tal E eu sou trabalhador Aí os caras apontaram a arma pra mim Deve ter confundido eu com alguém Entendeu? E depois não lembro mais nada Entendi Lembra mais ou menos a cor do carro ou não? O carro é um O que eu vi Dois carros brancos Um acelote e outro Beleza Senhores Eu tava até em dormir aqui Eu vou dormir agora de vez Se eu tô sem casa Eu vou dormir ali do lado aqui Caralho, hoje aqui não tá muito legal não Tá não, né? Eu já vou dormir Tá meio hostil, né? Tá meio pesado Eu tava indo dormir já Que eu cansei E atravessava três horas trabalhando ali No jeans entregando Calma aí que caralho De novo atropelando Ô parceiro, ô parceiro Ô parceiro Cheguei pra nós trocar uma ideia Só oito Vamos falar só nós aqui Por que você nem entrou no carro? Só nós, tá ligado? Tá aí tu aqui Cara, eu nem conheço os caras Eu tava trabalhando no jeans Depois vim pra cá, tá ligado? Os caras eu não sei Será que eles te conheciam de algum lugar? Não, eu não trabalho com ninguém Não faço nada Eu sou aqui sozinho, entendeu? Você é daqui da... Você é de onde? Você é de onde? Acho que eu te conheço Eu vim nadando Ah, você viu nadando? É Mas você é de onde? De canto nenhum, porra Não, mas... É que eu pensei que eu te conheço Mas o que que deu aí? O que que deu aí? Não, eu não sei Os caras devem ter me confundido Com alguém aí Que eu trabalho no jeans, entendeu? Pra levantar uma graninha Aham Tanto que você for ver Eu tô até... Tem aqui, ó Na minha mão Nove mil Mas e aí? O que que aconteceu? Vamos lá Ah, eu não sei Mas por que você não entrou no carro? Por que você não quis entrar? Eu não quis entrar Porque eu sei que eu não fiz nada Porque eu só tava trabalhando, tá ligado? Mas e se ele quisesse sequestrar? Por que você não entrou? Pra sequestrar assim? Sequestrar? Pra que um trabalhador? Não sei, caralho Mas... Por que você não entrou? Eu não vou... Eu não vou entrar no carro dos caras Sendo que eu nem... Não faço parte de nada, tá ligado? Mas e se o cara tá com a arma na tua cara? Tu não entrou, não? Como é que é? O cara tava com a arma na tua cara, pô Não, mas eu não devo nada pra ninguém Pra que que eles querem sequestrar eu? Não sei Entendeu? Sendo que eu... É verdade, é verdade Você tem um ponto Você tem um ponto É Tipo assim, eu sou carreira solo Eu acordo aqui só pra trabalhar Porque eu comprei um carro nas anjos Eu tô devendo 15 PVA do carro Você acha que eu vou fazer o que a mais? Nossa É foda, né, mano? Mas demorou É foda Os caras ficam confundidos Os outros atos, viado É, te confundiram, né, mano? Mostra a atenção chata Não, me confundiram três vezes ali Pintaram se era um tal Eu esqueci o nome agora Por causa do cabelo rosa Agora o cabelo rosa tem... Troca o cabelo, mano Não, eu vou trocar o cabelo Porque eu já me confundi três vezes já, velho Troca, tá ligado E quanto alguém apontar, mano Tá cara, tu aceita, viu, mano? Só entra no carro, pô Do cara Mas não tem essa, mano Tem que entrar, entendeu? Não, só tava ali cochilando Aí do nada os caras vêm Não tem essa Entendeu? Não vou falar de novo, cara Você não sabe não quem sou eu? Não Eu tô tentando te ajudar Tá bom? Não, quem é tu? Tô tentando te ajudar Sou o prefeito Fechou Ah, tá Fechou Ô, Ninja Oi Fala aí Eu fui ameaçado ali Ameaçado por quê? Aqueles comédia que te atropelou, pô Eles atropelaram de novo outra pessoa Aí eu troquei uma ideia Aí eles Ficaram me xingando Aí eu falei que a mãe dele Rebola lentinha Errado pros cria Por isso que ele é revoltado com a vida Aí ele chegou e Me ameaçou ali Falou Falou o quê, velho? Falou pra você ficar esperto na pista É Aí tipo Põe a mãe dele